A caneta era de pena. Você molhava a pena da caneta e escrevia. Então eu aprendi a escrever com a caneta de pena. Então eu gosto de ter coisa, eu gosto de ver coisa, mas eu não sou apegado a elas. Porque isso faz parte da minha própria religião. Mais de 40 livros é isso ou já está muito além disso? Olha, são vários. Já terminei o texto do livro, vai ser lançado da PNAL, sobre 100 anos de rádio no Brasil. Só que em vez de começar na válvula, o livro começa exatamente nos dias atuais. Ninguém pode se informar por um único meio de comunicação. A gente tem que olhar várias versões do mesmo fato. O fato está ali. E eu acho que com isso a gente desenvolve o nosso espírito crítico. Eu não tenho medo, não tenho preocupação que a gente possa sofrer nenhum golpe de Estado nem uma implantação de uma ditadura no nosso país. A felicidade das pessoas está dentro delas mesmas. Se a felicidade está dentro de mim, eu não dependo de muita coisa externa. Goutinho andou de Kombi comigo lá, foi muitas vezes lá no meu sítio. Gente, famosa essa Kombi, é famosa demais. Se essa Kombi falasse... O meu entrevistado de hoje é uma pessoa cheia de histórias maravilhosas. Aliás, para começo de conversa, ele é um historiador, jornalista, professor, historiador, advogado, escritor, blogueiro, radialista. Gente, é uma vida riquíssima desse meu colega de profissão. Muito obrigada, Heródoto. Que honra te ter aqui no nosso Fundo do Baú. Eu é que agradeço e, olha, eu é que fico honrado pelo seu convite. Muito obrigado, um grande beijo. Olha, eu imagino que esse convite para você, que é um historiador, tenha sido mesmo sedutor, porque guardar objetos de recordação, de boas histórias, bons momentos da vida, você é um adepto dessa prática? Olha, eu sou sim. Mas eu sou budista. E o budismo tem, entre as suas ações, da pessoa não se apegar às coisas. Então, eu gosto de ter coisas, eu gosto de ver coisas, mas eu não sou apegado a elas, porque isso faz parte da minha própria religião. Então, o budismo diz, olha, um dos três venenos é o apego. Porque quando você tem apego, você sofre por aquilo que você é apegado, você tem que... não dorme para poder manter aquilo do seu lado e por aí afora. Então, eu tenho algumas coisas, como você sabe, sou professor, fui professor de História, hoje eu não sou mais, mas professor de História mexe muito com coisas antigas, com museu, com coisas que contam um pouco da história da humanidade. Sim, exato, por isso que eu imaginei que tivesse sido sedutora essa ideia de tirar algumas coisas, alguns objetos aí do fundo do seu baú. Aliás, faltou dizer isso, que você também é monge budista, que coisa impressionante. Agora, eu queria saber, se existe essa política do desapego, essa prática do desapego, qual é o critério? Olha, o critério é o seguinte, na verdade, eles estão ligados diretamente a três momentos da minha vida. E outra coisa, são objetos que não são só decorativos. Eles estão lá no meu escritório, não é? E um deles, inclusive, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu utilizo. Eu carrego no bolso do meu casaco. Ah, olha a dica, olha a dica. Já podemos começar, então, Herórito. Eu sei que você tem uma vida muito rica, como eu falei aqui, já fez diversas coisas da vida, já trabalhou em grandes emissoras, muita gente conhece você, dá TV Cultura. E a Polícia Federal prende desembargadores, delegados, mexeiros, advogados e empresários, acusados de pertencer à máfia dos caçaniques. Muita gente conhece você de cursinho, quando você era professor de cursinho, foi professor de História da USP também, passou por rádios importantes, a Rádio Globo, a CBN, se eu não me engano, a Jovem Pan, inclusive, muito tempo atrás, onde eu também comecei, foi uma das minhas primeiras experiências em jornalismo, foi na Rádio Jovem Pan. Hoje você está na Record News. Olá, boa noite. Tem deputado de Brasília confundindo o gabinete com a agência de turismo. O Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação para apurar essa farra da passagem aérea. Mas, enfim, é uma longa trajetória aí, uma construção de muita história, de muitos bons momentos, então, fique à vontade para mostrar aí que objetos você separou para dividir aqui com a gente. Lu, olha, eu comecei a minha vida trabalhando como professor, eu dei aula durante 25 anos, como você lembrou. Simultaneamente, eu fiz curso de Direito, cheguei a ter um escritório com meu pai e meu irmão. E assim que eu comecei a estudar, para fazer o curso de História, eu fui dar uma palestra num colégio. Eu devia ter, talvez, sei lá, uns 18 ou 19 anos de idade. E naquela época, em vez de pagar a palestra, eles te davam um presentinho. E eles me deram esse presente que eu vou mostrar aqui agora, que é essa caneta tinteiro, caneta Parker, 51. Eu falei, mas você tem essa caneta desde essa época, sei lá, está uns 40 anos comigo, mais, mais de 40 anos comigo. Eu digo, sim. Mas essa caneta aí é uma caneta tinteira, não tem uma pena, tem, tem uma pena, mas não gasta, gasta. Eu já troquei a pena dessa caneta, acho que umas duas ou três vezes. E, como você sabe, eu escrevo com essa caneta, eu uso essa caneta. Ela vai comigo, no bolso, para lá e para cá. E uma coisa curiosa é a seguinte, eu uso tinta de cor verde na caneta. Não que eu seja palmeirense, eu sou corintiano. Mas a tinta da caneta é verde. Então, ela me faz lembrar desse período, que foi o período em que eu dava aula. E ela me acompanha, porque ela foi responsável por colocar no papel muitos dos meus pensamentos. É verdade que hoje a gente usa o computador, como nós estamos usando aqui agora. Mas você sabe que quando, por exemplo, alguém me pede um livro e eu faço uma dedicatória, eu faço com essa caneta, porque ela tem tinta verde. O meu bloquinho de anotação é com essa tinta verde. Então, ela conta essa fase da minha vida, que foi a fase em que eu vivi, trabalhando, dando aula em vários lugares, como você já, inclusive, mencionou. E o verde é por quê? Para se diferenciar, você queria uma coisa diferente do preto, do azul, até do vermelho? Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei a estudar, para você ter uma ideia, as canetas esferográficas, que hoje é uma coisa que você ganha de brinde, na época era um negócio muito caro, muito caro. E eu sou de uma região bastante pobre da cidade de São Paulo, chamado Baixado do Glicério. Eu estava numa escolinha lá embaixo e a gente não comprava caneta esferográfica. A caneta era de pena. Você tinha um tinteirinho assim na carteira, você molhava a pena da caneta e escrevia. Então, eu aprendi a escrever com a caneta de pena. Então, ter uma caneta tinteira, ainda mais dessa marca, Parker, acho que nem se fabrica mais isso, 51. Foi uma coisa extremamente emocionante quando eu terminei lá a palestra no colégio e me deram essa caneta de presente. Então, como você vê, eu aprendi a escrever na caneta de pena. Hoje eu estou com 76 anos e continuo escrevendo na caneta de pena. Muito bacana, muito interessante. Acho que é um dos únicos, né? A Parker é uma marca muito famosa de caneta. Realmente, não sei se eles continuam. Até imagino que sim, porque é uma marca muito tradicional de canetas, né? Muito tradicional. Tem essa Parker 51, que eu mostrei agora, e tem uma Parker 21. Eu cheguei até a ter. Mas essa eu acho que eu comprei. Essa daqui não. Essa daqui era mais sofisticada. E aí a gente vê outra coisa, né, Heródoto? Como as coisas antigas duravam. E duram ainda algumas delas, né? Uma caneta de mais de 40 anos está funcionando maravilhosamente bem. Troca ali uma pecinha, mas ela segue firme. Exatamente. E se você passar no shopping, por exemplo, você vai ver muita caneta tinteiro sendo vendida. Mas hoje elas são mais a marca Montblanc. E custa um dinheirão. Que é uma marca muito famosa no mundo. Eu vejo poucas pessoas hoje usando caneta tinteiro. Eu vejo muito poucas. Mas também não só porque custa caro, mas também porque as pessoas precisam gostar disso, né? É uma coisa que você precisa gostar. Porque senão eu uso também caneta esferográfica, é lógico, né? Claro, eu tenho aqui várias. Mas eu digo, você precisa gostar dela para você poder escrever com bastante alegria. Oi! Está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho. Assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? Olha, ela te ajudou mesmo. Te deu muita alegria porque você, com essa caneta, como você acaba de nos contar, já, essa caneta já te ajudou a escrever mais de 40 livros, é isso ou já está muito além disso? Olha, são vários. Eu estou fazendo um livro juntamente com mais duas pessoas. Esse ano é comemorado 100 anos, a primeira emissão de rádio no Brasil. Então, já terminei o texto do livro, que vai ser lançado da Bienal, sobre 100 anos de rádio no Brasil. Só que, em vez de começar na válvula e vir para os dias atuais, o livro começa exatamente nos dias atuais, na tecnologia mais moderna, o metaverso. Então, começa com o rádio no metaverso, aí ele vai para podcast, ele vai para a internet, vai por aí afora. E tem depoimentos muito interessantes no livro. Que legal, que interessante. Você já escreveu sobre jornalismo, sobre rádio, esse não é o primeiro livro que você escreve sobre rádio. Sobre história, obviamente, também várias publicações a esse respeito, momentos diferentes, enfim, foques diferentes aí da história do Brasil, do mundo. Existe ainda algum gênero que você não tenha tentado, não tenha escrito e que você pretende ter essa vontade? Ficção? Eu tenho livros na área do budismo, com o expedício agora. Ah, também. E eu estou fazendo parte de uma coleção. No passado, havia uma coleção de pequenos livros chamado Primeiros Passos. Eram pequenos livros para explicar as coisas. E uma editora aí de Portugal, a Almedina, ela está lançando uma coisa semelhante. Então, eu estou escrevendo um livro sobre budismo, mas é um livro didático, explicando o que é, que eu ainda não escrevi. Estou escrevendo para que seja publicado até o final do ano. Que bacana, maravilha, Heródoto. Ai, produção aí a mil por hora. Vamos partir para o segundo objeto? Vamos lá. O segundo objeto está ligado também a uma coisa interessante na minha vida, que é o seguinte. Eu sou proprietário de uma reserva ambiental. E eu me inspirei o dia que eu, a minha mulher, a Valkyria, e meus dois meninos, fomos fazer uma visita aqui em São Paulo. E o gestor me deu esse... Como é que eu vou te falar? Ele é um cinzeiro. Eu não fumo, nunca fumei. Mas ele me deu de presente por causa desse leãozinho que tem aqui. Vê se dá para ver o leãozinho. Está aqui o leãozinho. É do Simba Safari. Que não existe mais, uma pena. Exatamente. E quem me deu isso aqui foi o diretor. Eu acho que ele se chamava Galvão, o cara que fundou o Simba Safari e dirigiu o Simba Safari. Então, eu guardei isso aqui, porque está ligado também à natureza, etc. E também porque, durante a visita, tivemos uma coisa curiosíssima. Você andava com o carro no meio dos leões, aqui no Simba Safari. e eles, então, colocavam também uma grade assim na janela do carro para as crianças não saírem. Mas meu filho encostou a cabeça ali na grade e veio um macaco e pulou na grade e segurou o cabelo dele e não soltava o cabelo dele. Gritaria! É. Aí, imagine só o susto que ele levou com o macaco segurando o cabelo. Então, essa lembrança aqui, que é a lembrança do Simba Safari, está ligada a essa pequena participação que eu tenho na área ambiental de animais. O leão não é um animal nativo brasileiro, mas lá na reserva a gente tem alguns animais que alguns deles são preservados lá. Que bacana! Qual é a área lá, Heródoto? E por que essa vontade de ter uma reserva ambiental? Você não faz nada ali ou você planta espécies específicas? É o seguinte, a área toda tem 10 alqueires, 240 mil metros. E ela tem 40% tombada. Então, eu posso usar 60%, mas 40% é um tombamento perpétuo. Eu posso vender, alguém pode comprar, mas aquela mata nunca mais ninguém vai poder tirar ela de lá. E a ideia surgiu o seguinte, de devolver um pouco para a natureza do tanto que ela me deu. Por esse motivo, então, na área tem esses dois pedaços que são reservados e o demais tem casa, tem lago, tem barquinho, tem piscina, essas coisas todas. Que gostoso, né? E você, dono também, é muito famoso, um item que você tem que não dá para mostrar aqui no fundo do baú, não é bem um objeto. É uma Kombi. Você é famoso no meio dos jornalistas pela sua Kombi, que já levou muita gente para passear. Não sei nem se era nesse sítio. Se chamavam de sítio, era isso mesmo? Eu nunca fui convidada, porque também nós não nos conhecíamos. Mas, enfim, eu sei que muita gente já participou dessa aventura com você, de ir na sua Kombi aí para o sítio e tal. Era um divertimento seu, né? Olha, muitos colegas nossos, que você conhece bem, foram lá e passearam de Kombi. Eu vou citar só um deles, porque é meu amigo muito próximo. O Gotino, da Record. O Gotino andou de Kombi comigo lá, foi muitas vezes lá no meu sítio, né? Eu sou uma pessoa extraordinária, por quem eu tenho grande admiração. E outros, só para... Estou citando o Gotino, mas há outros e outros que também conseguiram andar de Kombi comigo. Gente, famosa essa Kombi, é famosa demais. Se essa Kombi falasse, vou te contar, o que já passou de gente ali? E o Gotino já deu entrevista aqui para a gente, no fundo do baú também. Quando eu tenho 15 anos, a minha mãe chega em casa e fala assim, nossa, a Magda, amiga nossa, está trabalhando em uma rádio. Você já está com uma amiga muito próxima. Nossa, que trabalha no rádio? Nossa, eu queria ir lá. Aí eu falei para ela, deixa eu ir lá conhecer. Ela falou, vamos lá. Ela me levou. Eu achei o máximo. Aí eu começo a ir à rádio, atender telefone final de semana. Ah, você quer ganhar prêmio? O que quer? Ah, o seu nome? Eu falo, mas só vendo os caras fazendo. Faço amizade com o pessoal. Um dia o locutor falta. E podemos ir para o próximo objeto. Tá, o próximo objeto está ligado ainda, também já faz muito tempo que eu tenho aqui comigo. Está ligado à nossa profissão, minha e sua, jornalista, porque eu fui convidado para fazer um workshop fora do Brasil. Esse workshop foi em Angola, na África. E eu fui à Luanda. E lá depois do workshop, já faz muito tempo, eles me deram essa peça raríssima, que é de uma madeira, que como você me lembrou agora há pouquinho, está ameaçada de extinção. Então, ela me acompanha também. Ela está sempre olhando ali, se eu estou trabalhando ali no escritório, para ver se eu não estou dormindo, essa coisa toda. Essa é ela aqui, olha. Agora, é interessante que essa madeira é muito pesada. Ela é uma madeira extremamente forte. é uma coisa da natureza realmente muito bacana. Então, ela me lembra a viagem e me lembra que eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares no mundo, viajando para lá e para cá. Talvez o mais exótico tenha sido o Butão. O Butão tem tudo a ver com a sua religião, com essa predisposição à felicidade, às coisas boas da vida. O Butão já foi considerado, não sei se ainda é, o país mais feliz do mundo. E como é que foi essa experiência de estar lá e vivenciar um pouco disso? Exatamente. Então, quando você tem a oportunidade de viajar de um lado para o outro, eu não compro objetos quando a minha viagem. A não ser que alguém me peça, me traz um terço budista, eu trago. Me traz uma figurinha lá do budista, eu trago. Mas eu digo, eu mesmo não compro nada para mim. Então, quer dizer, receber uma coisa como essa, numa viagem, que eu fui trabalhar, na verdade, lá em Luanda, fez parte das coisas que eu realmente gosto, que eu mantenho perto de mim, ainda que eu procure não me apegar a ela. Pois é, pois é. Você é uma pessoa que sempre trabalhou tanto, Herórito. Você, como eu disse aqui já, você já trabalhou em tantos lugares, já fez tanta coisa. Eu tenho a impressão, assim, de que não sobrava muito tempo para você viajar. Você conseguiu viajar bastante? Consegui. Porque, para o historiador, viajar é maravilhoso. ver em loco tudo o que você aprendeu e ensinou é outro mundo, é outra perspectiva, né? Eu consegui, e sempre que eu posso ter uma ideia, para a Índia eu fui cinco vezes. Então, eu conheço um pouquinho da Índia, que é muito grande. E eu só não fui na sexta vez por causa da pandemia. Você não teria ido para um outro lugar da Índia que eu não conhecia. A Índia é fascinante mesmo. Eu não conheço a Índia e, como muitas pessoas, eu tenho muitos preconceitos com relação à Índia, né? A pobreza, a sujeira, as pessoas que vão e ficam doentes com a água, enfim. Mas, eu também tenho a consciência de que há algo muito, muito especial na Índia para fazer com que, apesar de tudo isso que é fato, as pessoas, e são várias, voltarem, irem à Índia e voltarem uma, duas, cinco, dez vezes àquele país, né? O que tem de tão incrível na Índia que faz as pessoas voltarem tantas vezes lá? Olha, uma das coisas que faz é o seguinte, é a cultura da Índia. Ela tem a religião mais antiga da história da humanidade viva. O hinduísmo, ele começou a se formar há 2.500 anos antes de Cristo e ele está de pé até hoje. Então, você tem essa tradição toda lá. O budismo nasceu na Índia. Uma parte da Índia, por incrível que pareça, é islâmica. Quando eu falo Índia, qual é o monumento histórico que te vem na cabeça? A Taj Mahal. De que religião é? Verdade, islâmica, muçulmana. Olha que interessante. O país que é hinduísta tem como principal monumento um monumento islâmico. Maravilhoso. Nunca tinha me tocado nisso. Nunca tinha me tocado. É uma coisa maravilhosa. Então, ainda atrai muito. Outra coisa, é absolutamente seguro. Você pode sair na rua, ninguém te assalta, ninguém te bate, nada. Você vai dizer, bom, mas tem miséria? Tem. É verdade, tem vaca na rua, porco, gato, galinha? Tem. Mas não esqueça o seguinte, só quatro nações conseguiram colocar satélites em torno de Marte. A Índia é um deles. Mais um dos mistérios da Índia, né? Como é que pode? Agora, Heródoto, você praticante do budismo há muitos anos, monge budista, como é que está sendo viver nesse mundo, hein? No nosso país, no mundo de uma maneira geral, há tantas pessoas que hoje olham para a humanidade com decepção, com desesperança. Na sua visão, o que acontece com a gente e mais do que isso, há esperança? Há esperança. Por que razão? Porque a felicidade das pessoas está dentro delas mesmas. Se a felicidade está dentro de mim, eu não dependo de muita coisa externa. É que nós achamos que felicidade é comprar mais, ter um carro mais bonito, ter mais dinheiro, ser mais bonita, mais mágica. Nós materializamos a felicidade. Tudo bem, nada contra. Você vai dizer, mas um budista pode usar um terno armani? Pode, mas não pode se apegar a ele. Então, a lição do Buda era você se interiorizar. Quando eu falo interiorizar, não quer dizer se separar das pessoas, não é isso. Quer dizer, você se conhecer melhor para você poder se entender melhor com as pessoas. E entender também quais são as grandezas e quais são as fraquezas que todos nós, seres humanos, temos. Verdade. Entrando agora um pouco em política, você, lá atrás, na década de 70, foi candidato a deputado, depois, mais tarde também, você já foi da Arena, segundo eu li, pesquisei sobre você, do PDT, do próprio PT, já, então, ensaiou entrar na política como deputado, acabou não dando certo, e, mais obviamente, que hoje, com a sua profissão de jornalista no ar, há tantos anos, diariamente, a política é um assunto com o qual a gente lida constantemente, tentando entender o que acontece, tentando prever o que vai acontecer, temos eleições esse ano, qual é a sua expectativa? Muita gente com medo do que vai acontecer, com medo do agravamento dessa divisão que há no país, e, de novo, não só no país, mas no mundo, em muitos casos, qual é a sua expectativa para o nosso Brasil nesse ano de 2022, tão decisivo, tão importante? Olha, minha convicção é o seguinte, o Brasil, hoje, é uma democracia consolidada, e, na democracia, tem muitos solavancos, porque você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de pensamento, você tem liberdade de escolha, você tem liberdade de religião, você tem o direito de ir e vir garantido, tudo faz parte da democracia. E, claro, que essas coisas todas, elas sacoalham, elas sacoalham, faz parte da própria posição social. Onde a coisa não mexe é quando você tem uma ditadura. Lá não mexe. Se você tiver, por exemplo, uma ditadura, as coisas têm que andar de acordo com os donos do poder. mas o nosso país é uma democracia, nós temos oposição, nós temos situação, nós temos veículos de comunicação que falam coisas diferentes a respeito do mesmo fato. Você fala, isso é ruim? Não, isso é bom. Ninguém pode se informar por um único meio de comunicação. A gente tem que olhar várias versões do mesmo fato. O fato está ali, as versões podem variar, mas o fato está ali. E eu acho que, com isso, a gente desenvolve o nosso espírito crítico, nós, estou falando em quantos cidadãos, e aí a gente faz as escolhas que a gente acha que são melhores para a gente e para o nosso país. Com o seu conhecimento histórico e político, você acredita que é possível, é plausível essa ideia de que há uma ameaça de um golpe e de uma ditadura? É plausível nessa democracia que nós temos, que alguns dizem que é uma democracia frágil, porque recente. você acha que é possível que esse chacoalhão leve a gente para um outro lado de uma ditadura, por exemplo, cabe numa sociedade grande como a nossa, diversa como a nossa, uma ditadura, cola isso, dura isso? Olha, eu acho que isso não é mais possível. Isso já pertenceu ao passado. Quando a gente estuda um pouquinho a história do Brasil, especialmente do período do Vargas para cá, a gente vê o seguinte, que houve uma participação sempre muito ativa das forças armadas na política. O próprio Vargas deu um golpe de Estado em 1937 e implantou uma ditadura com apoio dos militares. Em 1945, o Vargas foi derrubado pelos militares. O Dutra era general. Foi substituído pelo Juscelino, que só subiu porque os generais o apoiaram. o Jânio quase renunciou e os militares não queriam que o Jango assumisse. O João Goulart. O João Goulart foi derrubado pelos militares. Começa um período militar no Brasil que vai, então, de 1964 até 1985. Mas, depois disso, o Brasil mudou muito. A sociedade brasileira amadureceu bastante. Então, é verdade, você tem razão, nós somos uma democracia muito jovem. ela é de 1988 para cá. Não é como a americana, que é de 1776, está certo ou não? Ela é muito jovem a nossa. Então, algumas coisas que podem deixar as pessoas preocupadas é porque nossa democracia é muito jovem. Mas, eu acredito que nós já amadurecemos o suficiente para entender que o melhor sistema é o democrático e acho que eu não tenho medo, não tenho preocupação que a gente possa sofrer nenhum golpe de Estado nem uma implantação de uma ditadura no nosso país. Eu acho que nós vamos seguir na democracia ganhe quem ganhar a eleição. Maravilha. Maravilha. Tomara, né? Tomara. É isso aí. Tomara que isso, de fato, aconteça. Olha, o que mais você acha, o que mais importante você acha que a gente tem que guardar nesse nosso baú de recordações? O que a gente leva dessa vida, né, Heródoto? O que a gente tem que prezar mais do que tudo durante essa nossa passagem por aqui? Vou falar do budismo de novo. É a gente viver o tempo presente. Não viver no passado e não viver no futuro. Não é? É. O trem do passado já foi, não dá para pegar mais. você sabe que teve uma, eu estava conversando coincidentemente com colegas recentemente falando sobre e uma delas psicóloga falou sobre essa questão de um estudo que teria justamente visto isso, a importância de você prestar atenção no momento e isso relacionado à felicidade. E, inclusive, esse estudo levou em consideração o nível de felicidade de pessoas praticantes da meditação, que é justamente o quê? O meditar é você se concentrar ali naquele momento, não pensar em nada, nem antes, nem depois, é aqui, é agora. E esse estudo teria comprovado um grau maior de felicidade nessas pessoas praticantes de meditação justamente por essa questão de elas estarem focadas no agora. Olha, isso que você está falando é comprovação científica, portanto. Sim, eu conheço até um professor da universidade, David Wilson, que estuda sobre isso. Chama-se Mindfulness. O método veio do budismo, que é uma meditação de atenção plena, plena do presente. Ou seja, a gente viveu um momento como eu estou agora com você aqui conversando, não estou pensando nas coisas que passaram nem o que vai acontecer daqui a pouco, mas estou aqui, vamos dizer assim, nessa conversa descontraída e muito simpática com você. Então, isso é viver o tempo presente, o momento presente. Sem estar preocupado se daqui a pouquinho eu vou ter que entrar no jornal ou não. Já deu a dica. O Herólaton já tinha me contado, participa do jornal da Record News e também do programa Conexão, não é isso? Também na Record News, não é? Muito bacana. Então, tem que correr para lá. Isso além do blog do Herólaton, além também da rádio da Nova Brasil, em que ele todas as manhãs está ali dando as notícias para a gente. Um prazer sempre te ouvir e muito mais agora, saber um pouco mais da sua vida. Herólaton, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Uma alegria, viu? Eu que agradeço. Uma honra estar aí ao seu lado. Um grande beijo. Muito obrigado. Um beijo para você. Obrigado, querida. Gente, que maravilha, que legal, né? Quanta história. O Herólaton é uma figura no jornalismo muito admirada, porque é uma pessoa sábia, sabe de história, sabe de religião, sabe de política, sabe de jornalismo, de comunicação, enfim, uma pessoa que tem muito a dizer e eu fico muito feliz mesmo de ter podido dividir aqui essa conversa com todos vocês. Gostou? Deixa o like, compartilha, olha quanta coisa bacana, quanta mensagem interessante para a gente compartilhar aí com os nossos amigos, familiares, então compartilha e se por um acaso você é novo aqui, inscreva-se no canal. Eu te espero no próximo Fundo do Baú. Tchau. 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 Tchau.